Música de introdução Porra! Já, entendeu? E não é a primeira vez que isso acontece Mas eu excluí o vídeo sem ter postado Eu achei que eu já tinha upado o vídeo pra vocês Tipo, pra ser postado Mas não, entendeu? Não! E outra coisa, pessoal Na live me falaram pra gravar O jogo Free Fire Eu gravei duas vezes Tá? Duas E a porra E a porcaria Não gravou Entendeu? Fui tentar gravar a segunda vez Free Fire Não deu certo Não deu certo Dessa vez não gravou O meu áudio da voz Gente, eu tô muito puto Eu tô muito puto mesmo, tá? Então fica tranquilo que essa semana pode sair sim Vídeo de Free Fire, tá? Ai E na primeira vez, na primeira partida Na primeira vez que eu joguei na vida Eu matei seis pessoas Uma foi de tiro Viu? E o resto foi tudo atropelado Sério Matei seis Tá, mas vamos aqui gravar o motor combate novamente, né? Vamos com o Scorpion, né? Scorpion Vamo lá Gente, esse modo aqui é muito bom Vamo Ae, get over here Toma Toma Muito bom Tá, estou em primeiro Vamo lá Ó, a Milena tá me alcançando já Nossa senhora É verdade O poderzinho dela É um impulso pra frente, né? Oh, shit Ó, merda Merda, merda Merda Ai, não deu pra pegar o negócio Ai, que merda aí? Tá, vou chupar Nossa, eu ia falar outra coisa Eu ia falar Vou chupar Eu vou puxar o Syrax daqui Pera aí Oh, merda Não deu Eu vou chupar Nossa, isso aí é muito errado Ai, meu Deus Vamos lá Oh, não, 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 não Vem pra cá Gente, do nada eles passam a gente É incrível isso Eles têm alta velocidade Do nada A gente tá na frente Lá na No cacete lá E eles chegam do nada Assim É incrível o negócio desse Oh, quase Vamos lá Get over here Gente, não é possível A Milena não pode ganhar Não Ai, pega, porra Não pegou Ah, a Milena ganhou Ou é a final É Ok, agora é a final Eu tenho que passar Vamos lá Tá, pelo menos Vai ser Como assim Ah Gente, estou em momento De concentração aqui Entendeu Vaza Aqui vê, ela vai me alcançar De novo Aí, ó Vai, vai, vai Ganhei Ganhei Ok Ok Fiquei em primeiro Sub-zero Segundo Milena Terceiro Raiden Quarto Cyrex Quinto Cage Sexto Sétimo Milena E oitavo Jack Ok Vamos aqui Na segunda Aqui, ó Outward Refinery Refinery Vamos com o Sub-zero Agora É, na verdade A gente inverteu as coisas No Sub-zero Eu devia ter vindo Nessa de gelo E na outra Com o Scorpion Mas tudo bem Vamos com o Sub-zero Aqui Ai, ai, ai Gente, hoje Eu já perdi Dois vídeos Né E eu estou muito triste Se eu me animar Eu ainda vou tentar gravar O Free Fire Hoje, tá Já perdi Dois vídeos Já, mas Se eu me animar Eu gravo Vamos lá Ah, eu devia ter pegado Devia ter pegado O raio Nossa Esse aqui Estou em quarto Gente E ó Não se esqueça Nossa Morreram Se vocês quiserem Mais vídeos aqui De motor combate É só deixar aí Nos comentários Viu E se vocês quiserem Que eu mudo a dificuldade Coloca um pouco mais difícil Pode falar aí também Porque eu estou jogando No médio Tem como mudar As configurações Lá no Tem como mudar A A dificuldade Lá nas configurações Do jogo Vai Tá E Essa arena aqui Tem quatro Oito rodadas Tipo Voltas, né Vem não Primeiro lugar É sempre meu Gente, eu jogava muito isso Na época do Play 2 Não Merda, merda, merda Vamos lá Ah, o Sirex está de sacanagem Com a minha cara, né Não Nossa, eu quase Nossa, eu achei que eu ia cair lá Na lava Tudo bem Gente, imagine Se Não Nossa, eu achei que eu ia morrer Imagine se tivesse Esse modo de novo No próximo Mortal Kombat Entendeu No Mortal Kombat 11 Nossa, ia ser muito bom Tá, a gente tem que ir mais uma vez agora Pra gente ganhar Ganhei Uau Sub-Zero É, então foi isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Deixe seu comentário E se você é novo ou nova Se inscreva no canal Para não perder nenhum conteúdo E Ativa o sininho aí Para não perder nada mesmo, tá E Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui Segue o baile 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 Tchau.